E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou fazer um vídeo no formato meio vídeo tutorial, falando um pouquinho como registrar um domínio na internet. O domínio é aquela parte que a gente digita quando a gente vai acessar um site, por exemplo, www.google.com.br Isso aqui é o domínio. Então eu vou falar um pouquinho como a gente faz para registrar esse domínio aqui. Antes de mais nada, vou explicar um pouquinho como funciona um domínio. Por exemplo, a gente tem aqui os dispositivos, um computador, um notebook, um celular e os tablets. Quando a gente digita www.google.com.br, o que acontece? O seu computador vai mandar um sinal para um servidor DNS. Vou explicar isso aqui de uma forma bem simples, bem resumida. Esse servidor aqui vai converter esse nome, esse domínio, em um número de IP para localizar na internet o servidor correspondente àquele domínio. Então, por exemplo, ele digitou lá www.youtube.com.br. Vai entrar aqui nesse servidor, o servidor de DNS. Ele vai procurar qual o IP correto desse domínio e vai te mandar para o servidor de hospedagem correspondente, que no caso, por exemplo, poderia ser esse aqui. Aí esse servidor vai processar esse pedido e vai retornar para você o site. Então, qualquer domínio que você registrar na internet, na verdade, você está transformando um endereço de IP, que é um endereço que a máquina entende, em um nome mais fácil para a gente entender e para a gente memorizar. Basicamente, é assim que funciona. Tem mais algumas coisas, que nem, por exemplo, esse servidor de DNS. Existem vários no mundo, né? Por isso que às vezes as pessoas até recomendam você testar alguns servidores que você pode processar essa informação um pouco mais rápido. Até parece que sua internet está mais rápida, mas não. Na verdade, você só está processando essa requisição mais rápida. Mas não vou entrar muito em detalhes técnicos aqui. Eu só queria explicar como funciona esse processo entre você digitar o domínio até ele chegar no servidor e voltar. Sabendo disso, aqui no Brasil, onde a gente registra os domínios, é nesse site aqui, registro.br. Esse aqui é o portal que você vai utilizar para registrar todos os domínios .com.br. Aqui você pode pesquisar, por exemplo, supor que eu quisesse registrar o domínio google.com.br. Se eu vier pesquisar aqui, ele vai falar que ele não está disponível. Esse domínio já está registrado. Agora, se eu quisesse registrar uma empresa, vou colocar uma empresa teste, melhor. Vamos ver se está registrado. Já está registrado também. Teste, vou pôr teste X. Aqui ele vai falar, por exemplo, se eu quisesse registrar esse domínio aqui, ele está disponível para mim. Ele vai custar R$40,00 por ano. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, clico em registrar. Ele vai pedir o seu documento e você vai prosseguindo aqui, fazendo o cadastro. Voltando aqui, além do domínio .com.br, a gente tem outras opções aqui. Se a gente vir aqui, conheça todas as categorias do .br. Se a gente acessar aqui, a gente vai ver, tem várias opções aqui. Por exemplo, app.br para aplicativos. Aqui são as categorias genéricas, que podem ser registradas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Ou seja, você pode usar o CPF e o CNPJ. Tem todos aqui. O .com.br, ele está aqui no genérico, como atividades comerciais. Esse aqui é o domínio mais conhecido. Tem opção .dev, .br para desenvolvedores, eco, todos esses aqui. Para universidades, edu.br. Pessoas físicas aqui, só CPF, você vai conseguir registrar. Tem o .blog, flog, nonvlog, wiki.br. Profissionais liberais, também com CPF. ADM, administradores, ADV, ARC. Todas essas opções aqui. Aqui em cima, vamos lá. Cidades. Tem algumas opções agora. Esse aqui, acho que entrou esse ano ou ano passado. Você pode usar o final da sua cidade. Por exemplo, se fosse de Campinas, poderia pôr suaempresa.campinas.br. Vamos ver. Tem várias empresas aqui. Sampa de São Paulo. Tem várias opções. Aqui são pessoas só jurídicas. Aqui, você precisa ter CNPJ para registrar, senão você não consegue registrar. Tem o AGR aqui, de Empresas Agrícolas, ESP, Esporte. Todas essas opções aqui. Então, se você não encontrar, por exemplo, esse aqui que é o mais comum, que é o .com.br, você pode tentar procurar em uma outra opção aqui. Por exemplo, vamos pegar esse .net.br aqui. Se eu venho aqui, pesquisar Empresa.net.br. Esse já está registrado. Vamos ver o empresa teste aqui. Esse aqui já estava disponível. Então, o .com.br estava indisponível. O .net.br está disponível. Então, eu poderia registrar esse aqui. Essa é a opção principal para você registrar no domínio em .com.br. Outra sugestão é que você lembra aqui que eu comentei, você vai ter o domínio que vai estar registrado e você vai ter o servidor de hospedagem. Se você registrar aqui pelo registro .br, você vai ser o detentor principal desse domínio. Você vai ter que fazer a configuração dele também. Mas a sugestão, às vezes, é você já registrar, por exemplo, com uma empresa de hospedagem. Por exemplo, a que eu uso é a Host4. Se você entrar aqui, você pode também pesquisar o seu domínio aqui. Você tem a opção, ó, registro de domínio. Você acessa aqui, pesquisar domínio. E o mesmo processo. Por exemplo, empresa. Não, empresa teste.com.br. Se eu vir aqui pesquisar. Olha lá, ele fala que está indisponível. Vamos tentar o .x. Olha lá, está disponível. O que acontece? Se você registra pela empresa, ela faz toda a configuração quando você contratar a hospedagem. Se você contratar com a mesma empresa, ele já configura esse domínio para você. Você fica dispensado dessas configurações técnicas. Daí, aqui, o que você precisaria ver é qual plano de hospedagem você vai utilizar. Por exemplo, eu quero 10 contas de e-mail. Eu posso utilizar isso. Vou precisar de mais? Eu pego esse. Tem esse espaço aqui para eu colocar os e-mails e o site. Daí, você vê essas questões aqui que pertencem ao seu projeto. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.